E aí, amigo? Você tá batendo sherds aí ainda, tá? Eu tô batendo, mano. A gente não bate sherds aqui, né? A gente tira as sherds. Ei, depois me diga uma coisa. Tem como você tirar uma sherds de cem reais pra mim aí? Meu amigo, eu quero saber se você tem como tirar essas sherds aí. Tem ou não tem? Fazer qualquer coisa, dá certo? Cem reais. Dá certo? De cem reais, sim. Por quê? Meu amigo, eu vou lhe dar a nota de cem reais. Eu quero a cheque de cem reais da nota, do dinheiro. Crime é o cara passar o final de semana e mostrar a cidade unindo a cara de ser liso. Isso que é crime, cara. Bora? Me ajuda aí, homem. Eu não posso fazer nada. É crime. Eu tô preso aí. O senhor vai me ajudar? Você já rouba nós todo dia, seu cabaça é vergonha. É crime. 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 Obrigado.